E aí, pessoal? Estou aqui com mais uma carinha das vozes que você ama. Essa carinha que é muito linda, que eu acho ela muito linda. Chama-se Maria Michela Cantu, que é um prazer enorme estar com ela. Ela está me dirigindo sempre. Maria Michela, conta aí para o pessoal algumas, milhões de coisas que você já fez. A gente até esquece. A gente está fazendo no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Mas também são quantos anos de dublagem? No ano que vem, acho que vai para 24 anos. Comecei na Hebert também. Comecei na Hebert. E assim, tipo, entrou no susto? Ou era isso que você queria? Que eu saiba, não, a gente tem uma história. Todo mundo tem história, né? A gente tem uma historinha junto. Conta aquela historinha, Maria Michela. Ah, sim. Lembrou? Não, na realidade, é assim. Eu sou arquiteta. Quando eu estava na faculdade da arquitetura, logo no início, eu devia estar com uns 18 anos, mais ou menos, um colega meu chegou e falou assim, Ah, você tem uma irmã mais nova, né? Eu falei assim, ah, eu tenho uma irmã, oito anos mais nova do que eu. Não, porque está rolando lá na Herbert, eu morava ali na usina, está rolando ali na Herbert, aquele Malu Mulher, e estão precisando de uma criança lá para ficar amiga da filha da Malu. Só para vocês entenderem, a Herbert Richards era um estúdio de dublagem, mas os estúdios eram muito grandes, e o seu Herbert Richards alugava uma parte para a TV Globo. É, alugava para a Globo e o Malu Mulher era feito lá. E aí, o que aconteceu, aí falaram, não, é só você levar lá. Eu assim, é melhor, mas fala levar lá, chega lá, é, você chega no dia tal, na hora tal. Eu falei, tá bom. E como eu estava em casa, de calça jeans e sandália baiana, que na época a sandália baiana não era o que a sandália baiana é hoje, Levo eu de montada, fui lá, eu e minha irmã, né, cheguei lá, gente, pra caramba, aquilo tudo, aquilo, e aí, de repente, o Denis Carvalho chega no meu ombro e fala assim, ó, vamos lá, vamos lá, eu falei, não, não, estou só acompanhando minha irmã, não, não, está faltando, está faltando gente, você vai entrar também, e tal. E eu, ok, e aí, cheguei lá e, de repente, aconteceu, né, a gravação toda e, no final, minha irmã não apareceu e eu apareci em três cenas. Parabadinha é a mãe de um, seus partos. E daí foi, não sei o que e tal, e aí eu começou uma coisa a puxar a outra e, de repente, entrei na dublagem. E aí, você chegou a fazer peças de teatro? Fiz, muitas peças de teatro, inclusive, eu sou autora teatral, diretora teatral. Olha que massa, porque eu, esse lado dela, não conhecia, olha aí. É, também, também, várias, várias, várias. E aí, o que aconteceu é que fiz um teste lá, pra uma novela mexicana e tive a sorte de pegar a protagonista do meu primeiro teste. Quem era? Maria Helena, novela Maria Helena, Lucia Mendes. Ela deixou para trás tudo o que conhecia, para viver a magia de um grande amor. Vem aí, Maria Helena. Aí eu fiz várias coisas, várias participações e tal. Gostou. Muito bem, obrigada. Bom, por favor, sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa. Ah, mas eu estou me sentindo à vontade. Eu ainda fui contracenar com o Daniel Craig, que está aqui atrás, que ela conseguiu, né? Eu ainda vou fazer o filme que eu tenho que falar com ele. Em algum filme, por favor. Eu fiz o Quantum of Solace, a italiana que fala em italiano, porque eu sou filha de italiana. Então, eu dublei em italiano nesse filme. Ai, que ódio! Morri! Bem-vinda, Águia. Eu planejei mais um roubo perfeito, usando tudo o que roubei pelo mundo e sem usar nenhuma tecnologia. É, a Adelina da usurpadora, que ela me contou. A usurpadora está reprisando pela milionésima vez. Brincava e dançava, se lembra? Como é que eu não vou me lembrar, vovó? Também me lembro daquela tarde, quando o seu Willy veio todo arrumado pedir a sua mão. Vovó, minha idade, a senhora precisa tomar o seu cartete. Não, muito difícil. Por aí. E amo dar aula, no momento eu também não estou dando aula, não. Eu também sou professora de curar. Eu adoro dublar com ela, que ele é uma fufa. A gente aprende tanto com ela. Tudo dublar com ela. Amo, 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 amo. Obrigada, Maria. Já fuma um ano até você. Não, obrigada. Aqui no meu canal.